Mas tu tava falando aí que tu tava com medo do assunto e tal sobre cripto e tal. É cara, eu não sei velho, eu não sei nada. Cara, cripto é o novo sistema monetário financeiro que a gente vai utilizar e a gente tá no meio da fase da transição entre o sistema convencional bancário, sabe? Pegar empréstimo, gerente chato pra caralho, pro sistema libertário, aberto, onde você pode movimentar o teu dinheiro livremente, sem ninguém botar o bedelho, sem ninguém... Mas o Estado sempre vai tentar arranjar um jeito de abocanhar, vai? Ah, o Estado sempre vai tentar, é. Mas assim, pra entender, cara, da forma assim que eu acho que mais simples assim, cara, que desde até 2008, tudo começou a ser descentralizado. Então, por exemplo, antigamente pra gente ouvir música e ter direitos autorais de música, a gente ia comprar CDs, lembra das tiragens de CDs e tal? E aí os CDs, as produtoras, elas eram todos poderes centrais. A televisão, a mídia, ela centralizava o poder da informação. Então, ela limitava o tipo de informação que você te acessa até surgir o YouTube, por exemplo. O YouTube trouxe você dar liberdade pras pessoas produzirem o que quiser, da forma como quiser, entre aspas, né? É lógico que não pode produzir tudo. E basicamente faltava descentralizar o dinheiro. Então, a gente já tava num processo desde o surgimento da internet, desde 1994, e descentralizar todos os poderes. Porque a internet, basicamente, ela conseguiu conectar várias culturas diferentes e informações diferentes e fazer com que a gente, através dessas ferramentas que surgiram com o YouTube, Spotify e tudo mais, a gente tirasse um pouco do poder central da rádio, da TV e trouxesse um pouco desse poder pras pessoas. Tirou os poderes do correio pra dar o poder de você transferir mensagem do ponto A ao ponto B. Faltava o dinheiro. Então, o que o Bitcoin conseguiu fazer? O Bitcoin conseguiu criar um algoritmo digital único dentro de uma blockchain com regras específicas de emissão de moedas até 2140, que vão ser gerenciadas por um protocolo inteligente que usa a criptografia pra transferir o algoritmo do ponto A ao ponto B. E a gente pode considerar que esse algoritmo pode ser utilizado como dinheiro. Porque o papel moeda... O papel moeda... O que é o papel moeda? Cara, o papel moeda, ele surgiu mais ou menos ali em 1406, com o primeiro banco, o banco que foi criado em Gênua, que é o primeiro lá na Itália. Gênua. Na cidade de Gênua, na Itália. Que foi o primeiro banco que mantinha reserva de ouro, e ao invés de dar pedacinhos de ouro pras pessoas que queriam sacar dinheiro, eles davam um recibo. E esse recibo acabou evoluindo pro nosso papel moeda, que em 1933, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tirou o padrão do ouro... Por isso que tinha o lastro em ouro. Tinha o lastro em ouro. O problema do lastro em ouro é o seguinte, a economia, pra ela continuar crescendo, tu tinha que sempre ter mais reservas de ouro. Só que se chegasse uma limitação de tamanho de quantidade de ouro que tu chegasse, você ficava limitado ao crescimento econômico, ao tamanho da quantidade de ouro que tu tinha de reserva. E aí, basicamente, eles mudaram desde então pro papel moeda baseado em fé. Então, quer dizer o seguinte, o nosso dinheiro do papel moeda, ele só funciona porque nós... Mas aquele vídeo do cara rezando em cima da mão de moeda lá do bispo, não era? É isso, é só na fé. O papel moeda atual, ele é só baseado em fé. É porque nós aceitamos no bom senso geral que a gente pode trocar por bens e serviços. Porque esse papel moeda atual, ele só é uma forma de escambo. O que é um escambo? O escambo é qualquer coisa que você, que eu e tu entramos em negociação e aceitamos que você pode trocar um serviço por uma jujuba. Então, por exemplo, se tu quiser fazer um boquete por essa jujuba, tu vai aceitar o boquete. Tá vendo? Se tu aceitar agora, tu tem que ir pau na máquina. Se não, basicamente é isso. O dinheiro é isso. Então, a jujuba poderia ser, em dinheiro, um dinheiro... Como não como? Vai rolar, vai rolar. Dá tempo no boquete entre a live da tarde e da noite? Cara, tem três coisas que não se nega, né? Dinheiro... Copo d'água. Copo d'água, dinheiro e boquete. E aí, o que acontece? Mas aí, na negociação, tu poderia fazer, se o mundo todo quisesse trocar a jujuba, a jujuba tivesse uma forma de a gente dividir ela em vários pedacinhos, a gente usaria ela como dinheiro. Então, o papel moeda, ela tem o mesmo poder de se tornar um dinheiro, que é uma jujuba, por exemplo, se o mundo todo aceitasse que a jujuba fosse o dinheiro. Mas o papel moeda, se todo mundo quiser sacar o dinheiro que tem direito, quebra tudo, né? O quebra tudo não vai ter liquidez, porque o dinheiro impresso, ele é diferente do dinheiro digital. O dinheiro que a gente enxerga no banco, eles são só números digitais. E por isso que o Bitcoin, quando ele surgiu com um protocolo, ele teve regras pré-estabelecidas. Ele é um dinheiro virtual, porém ele tem uma limitação de emissão de moedas, que vai sendo reduzidas a cada quatro anos, por isso que ele nunca volta ao preço anterior a quatro anos atrás. Por isso que ele só se valoriza, porque ele é um sistema desinflacionário. Legenda por Sônia Ruberti